Bom, boa noite galera. Meu nome é Renato, sou desenvolvedor iOS aqui do Grupo Zap. Vou apresentar hoje para vocês um pouco sobre a automação com CI mais Fastlane. Bom, só para fazer um disclaimer, esse é um tema um pouco introdutório, mas como é uma Lighting Talk, eu achei legal trazer aqui a ideia para mostrar um pouco como a gente está trabalhando hoje aqui no grupo, passar um pouquinho rápido a definição de Fastlane, o básico, para a galera que está começando mesmo na comunidade. Então o público-alvo é realmente a galera que está começando, mas passar um pouquinho a nossa experiência. Bom, essa é a nossa equipe hoje, o André, o Marcelo, o Mauro e o Felipe. Hoje somos um total de cinco desenvolvedores, e hoje a gente cuida de três principais apps, que é o Viva Real, o Zap e o Canal Pro. O Canal Pro é um novo app do grupo, e ele tem como principal público os anunciantes do grupo. Bom, só para dar um contexto rápido para vocês, para quem não sabe, o grupo Zap veio da fusão dos dois principais portais de imóveis do Brasil, que é o Zap Móveis e o Viva Real. E ano passado, a gente teve vários desafios com essa fusão. E um dos desafios foi a unificação de stacks dos apps. E junto com isso veio o desafio de juntar tanto o pipeline de CI, quanto as lanes do Fastlane, enfim, fazer tudo da mesma forma nos dois apps. Falando um pouquinho sobre o Fastlane, é uma ferramenta para automatização de builds. E uma coisa legal dele é que ele tem ótima integração com as principais ferramentas de CI do mercado, que é o CircleCI, o Travis e o Jenkins. E uma coisa legal dele também é que ele pode ser usado tanto para iOS como para Android, e para quem curte também, React Native, sem ser polêmico. A instalação dele é bem simples, ele é feito em Ruby, então, assim como qualquer Jam, basta que você dê um Sudodium Install Fastlane, e ele instala todas as dependências para você, enfim, é bem tranquilo. E ele tem uma implementação em Swift também, mas a gente optou por usar a InRub, porque ela é bem mais testada, enfim, bem mais utilizada hoje. E aí depois você entra na pasta do projeto, dá um Fastlane in it, e ele traz para você quatro principais setups ali. Então, para quem está começando, é legal, porque ele já te ajuda a fazer uma automatização de uma automatização inicial. E para quem já está acostumado, quem conhece, é só fazer de forma manual mesmo, bem tranquilo. Além do Fastlane in it, também ele cria uma pasta para você, chamada Fastlane dentro do projeto, e dentro dessa pasta de Fastlane, ele cria o FastFile, que é o arquivo de configuração do Fastlane, e é lá que você vai criar todas as suas lanes. Então, para criar uma lane é bem simples, basta que você coloque lane, e dois pontos, o nome da lane, e você coloque todos os passos que você quiser fazer para criar a sua automatização. Então, uma das coisas legais dele também, é que você consegue configurar ele pelos atributos que for melhor para você. Então, isso dá um poder bem legal. Só uma coisa, todas essas lanes, elas estão na documentação lá, a documentação dele é bem ampla, bem tranquila. Então, eu não vou entrar muito em detalhe aqui, porque é uma Latin Talk, mas a documentação é bem explicativa, e se alguém tiver alguma dúvida, depois a gente vai com uma ideia. Bom, o Fastlane, ele é um conjunto de ferramentas que te ajudam na automatização de build. Então, eu escolhi três aqui para falar rapidinho sobre, que é o Scam, o Gym e o Match. Existem vários, que o Fastlane trabalha, mas o Snapshot, por exemplo, que é um bastante famoso também, que ele cria os Snapshots para você, de acordo com os seus testes de interface, e ele já sobe para você, para a Apple Store. Então, isso facilita bastante já no dia a dia. Bom, sobre o Scam, ele é responsável por rodar todos os testes unitários e de interface do projeto. Então, e uma coisa legal dele também é que ele exibe todos os relatórios de teste, bem detalhado para você, então, se algum teste falhou, se todos os testes funcionaram, enfim. Ele te traz isso de forma bem clara também, no terminal. E o que é legal é que, como ele é uma lane, você consegue rodar no próprio terminal. E pensando no ciclo de CI, também você consegue colocar ele para rodar, por exemplo, em um pipeline de CI, o que facilita bastante a gente no dia a dia. O Jim, ele é responsável por gerar o build do app. Então, ele é responsável por fazer o archive do app. Então, ele fica 30% mais rápido, de acordo com a documentação. E uma coisa legal dele também é que ele tem três tipos de configurações, que é o release, a doc e o development. Então, isso te traz uma... um poder legal para você configurar da forma que você achar interessante. O match, ele é... ele te ajuda com o sincronismo automático das chaves e certificados. Eu acho que todo mundo, ou quase todo mundo, acredito, já passou com algum problema de certificado da Apple. é sempre uma dor de cabeça, assim, mexer com isso. E ele facilita bastante, principalmente se você tem uma equipe com vários desenvolvedores. Depois que você configura ele certinho, ele te... basta que você rode um comando no terminal e ele baixa para você todas as chaves, certificados e... enfim, e toda essa... já configura todo o projeto para você da Xcode. É bem interessante. E para fazer isso, é bem tranquilo, assim, também. Basta que você tenha um repositório Git para você colocar todas as informações, todos os certificados e profiles lá. E ele faz todo esse gerenciamento para você. Se você precisar fazer um update, enfim, tudo ele te auxilia com isso. É bem legal. E aqui no grupo, assim, a gente começou a reparar que várias lanes a gente usava tanto nos três projetos, né? E várias lanes iguais. E uma coisa que a gente passou a fazer foi criar um arquivo de Common Lanes, né? De lanes que a gente utiliza nos três projetos. E base que a gente deu um import lá dentro do Fast File. E ele já traz todas as lanes, as lanes que é os Common Lanes para a gente. Então, isso é legal porque é um único... caso a gente precise fazer algum update, alguma coisa, é um único ponto de falha. bom, para a parte de CI, né? Rapidamente, o CI é um processo de desenvolvimento de software que facilita a gente a... a ideia dele é que é automatizar e facilitar o nosso dia a dia, né? Com o processo para até ajudar a gente a entregar mais rápido para a Apple Store ou, enfim, para um software, né? Então, hoje, no grupo, a gente utiliza essas duas ferramentas, né? Que é o CircleCI junto com o Fastlane. E... Isso... E a gente usa, hoje, dois pipelines principais, né? De CircleCI. No CircleCI, né? Que é o... A gente instala o bundle e roda o bundle, né? Instala o CocoaPods e depois roda os testes. Quando que a gente faz isso, né? Quando a gente... Desenvolvedor... Ele faz a feature e aí ele sobe um... um PR, né? Então, quando ele sobe o PR, o job é disparado. O de debug. O job de release, a gente usa quando a gente vai fazer a merge para master. Que aí a gente cria uma versão lá no TestFlight e... E ajuda a gente bastante também com isso. Só para rapidinho mostrar para vocês, né? Para quem não conhece, esse é o arquivo de configuração do CircleCI, né? Ele é... A gente usa, hoje, a versão 2.0 porque 1.0 foi descontinuado. Então, é bem simples, né? Basta que você coloque os jobs que você quer, o nome do job, o Xcode, né? A versão do Xcode que você quer. E depois você cria o run, né? Que é o pipeline dele. Então, o command aqui, você vai colocar bundles tal, né? Que no caso é o bundle. Mas se você quiser, por exemplo, rodar os testes, basta que você mudasse isso aqui para Fastlane testes, por exemplo, ele já rodaria todas as... a lane de teste para você, né? Ou qualquer lane que você queira também, né? Bom, nosso fluxo... Isso ajuda muito o nosso fluxo de trabalho hoje. É uma automatização relativamente simples, mas que... melhor é muito o nosso dia a dia. Por isso que eu quis trazer aqui para vocês. E a gente usa hoje o Git Flow, né? E uma das preocupações que a gente tem bastante grande hoje aqui no grupo é com a qualidade do código que a gente está produzindo. Então, a gente utiliza o Code Review de pelo menos um desenvolvedor, mas, idealmente, a gente espera que sejam dois. e uma das coisas legais também que a gente usa aqui é o Design Review, que é... um dos critérios de definição de pronto da issue, ela é justamente a validação do design. Para que a issue saia da melhor forma possível. Esse é um exemplo, rapidamente, né? Então, para uma issue ser aprovada, para a gente ser aprovada no GitHub, um desenvolvedor, então, ele tem que ter no mínimo um desenvolvedor ele tem que ter aprovado, roda todo aquele pipeline de testes que eu mostrei para vocês, e aí sim, ele consegue mergear. Se, caso alguma coisa falhe aqui, a ideia é que você não consiga mergear mesmo. Então, é isso, gente. Foi bem rápido mesmo. A ideia é uma Lighting Talk, né? Então, mas, se alguém tiver alguma dúvida, enfim, estou à disposição. Obrigado. Alguém tem alguma dúvida? Vou levar ali, peraí. Opa, tudo bom? falou que o Scan, ele devolve relatório dos testes, ele gera também, por exemplo, um feedback de cobertura, tipo, geral dos testes? Então, para cobertura dos testes, você pode usar o Slayer, por exemplo, que é um, que é um, que é bem legal também, ele te dá, te dá uma, um, como é que se fala? Um relatório bem mais detalhado, sabe? Do que, ele não te dá cobertura de testes, o Scan, mas se você usar o Slayer, junto com o Fastlane, ele funciona bem. Beleza, obrigado. Obrigado.